O objetivo do encontro é estreitar as relações entre a marca e os clientes, os profissionais. A gente costuma passar as técnicas do dia a dia, de utilização dos produtos, as técnicas de como estar usando um produto em determinada especificação. As maiores dúvidas que as clientes trazem para a gente hoje são dúvidas corriqueiras no dia a dia, que é como estar utilizando o produto, o que passar em determinada situação, às vezes o cabelo está um pouco ressecado, o que realmente utilizar nessas situações. E também a gente está tirando muitas dúvidas a respeito de técnicas de corte, de aplicação de mechas, de cores, e a Eco Plus hoje está trazendo esse leque de opções, principalmente para cabelos mexados, enfim. Essas oficinas são quinzenais e para ter melhores informações, O profissional da área da beleza pode estar procurando um consultor Eco Plus para saber sobre datas, horários e quais os tipos de cursos ministrados nessas oficinas. Eu moro nos Estados Unidos faz 15 anos, tenho 5 anos que eu sou cabeleireira, e tenho meu espaço em Las Vegas, e eu tenho minha irmã que mora em Mato Grosso, Cuiabá, que também é representante da Eco Plus, no Mato Grosso. E ela me apresentou esse produto, que lá nos Estados Unidos estão sempre à procura de produtos brasileiros. Eu sou distribuidora em Las Vegas, principalmente o cabelo liso, a linha do Amazon, a linha de alisamento, que é um alisamento 100% natural, eu fico com o cabelo maravilhoso, liso, leve, e também tem a cristalização. Sempre procurar também produtos que falam a verdade, que eu achei que o Eco Plus fala a verdade. É 100% o que eles falam, o resultado é 100%, os meus clientes adoraram, e estou super feliz.